Salve galera, muito bem vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai pilotar em um local desconhecido, moleque Murungaba tá meio complicado, tá meio osso Muita gente caindo As árvores tão meio que, tá tipo, úmida, tá ligado? A pista fica meio que molhada, mano Melhor a gente evitar ali hoje Então a gente vai pilotar num lugar totalmente desconhecido, moleque Só vamos Nesse lugar aqui tem umas curvinhas fechadas Então, vocês vão ver ali na frente, ali o cotovelão Aqui tem umas curvas muito fechadas Vocês vão ver ali na frente, ali, que tem um cotovelo monstro, velho Você é louco O freio tá tendo Ah, pelo menos a raladinha de De saboneteira tem que ter, né? Olha o cotovelão Cê é louco, viado, viu? Por isso que a gente não tem que vir às vezes, né? Na emoção, nesses lugares, tá ligado? Aí aqui tá meio osso, hein, mano? Tem muito carro, mas é assim mesmo É bom, porque a gente quase nunca andou aqui E aí o que que acontece? É, a gente vai andando mais de boa nesses lugarzinhos aí Não vai se soltando tanto, entendeu? Ó, aqui já começou já, rapaziada Ó o cotovelão 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 Pra chegar um pouco mais perto dele Pra chegar um pouco mais perto dele Pra chegar um pouco mais perto dele Caralho, errei marcha mano Caralho, errei marcha mano Breco! Caralho, errei marcha mano Caralho, errei marcha mano Sherlock em Daytona Sherlock em Daytona e ZX10 Trechinho que não conhece direito A gente quase não anda aqui E até que foi bom, até que foi bom Deu pra acompanhar a 10 legal em algumas curvas E foi interessante A Daytona é boa Por conta disso Pelo fato dela ser uma 600 Então ela fica muito mais gostosa Em fazer essas curvas travadinhas A 10 não A 10 em curva em alta ela já é monstra Aí a Daytona Às vezes em curva em alta Tem que trocar de marcha Entendeu? Mas em curva travadinha Assim ó Vocês viram? Dá pra acompanhar de boa Porque o cara que é piloto da 10 Ele tem que ter Um certo delay Pra entrar na curva Tá ligado? Então ele tem que entrar na curva Um pouquinho mais suave Um pouquinho mais antes A Daytona eu posso chegar na curva E já entrar direto O freio dela é bom A ciclística dela é boa Então a Daytona Ela me permite fazer isso Entendeu? Estourou cachorro Que pilotadezinha top hein Não mas foi legal Mas foi legal mano Já quase já Quase virou um cotoco Mas vira Aqui vira fácil Aqui vira fácil Top Isso é louco Top Aí os meninos chegando Marcha Bora time Bora time Tchau 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 Obrigado.